Na sexta-feira pela manhã aí, ouvindo o Povão, o jogo do Brasil, porque se tem Brasil, tem Recó no ar, nós vamos estar conversando com o Povão Itabuna aí, sabendo da expectativa do jogo que acontece no sábado. Quero ouvir o Povão na sexta-feira pela manhã. E o tradicional Pé de Serra foi representado pelo cantor Flávio José. A repórter Gabriela Caldas conversou com o cantor antes dele subir aos palcos. Interessante, estou falando do São João, da cidade de Jiquié. Vamos falar de São João agora. Cadê, cadê Gabi? Traz ela na tela aí. Flávio, já tocou outras vezes o São João aqui em Jiquié? Já, tive a oportunidade de passar outra vez aqui e nada melhor do que voltar, né? Qual a importância, você acha, de resgatar esse São João, esse forró Pé de Serra aqui na terra em Jiquié? Olha, eu acho muito legal. Primeiro que é a música da autêntica festa da cultura, que é o São João. E também, porque também é uma oportunidade que o povo gosta. Tem a história de dizer, nada, o povo gosta do modismo, não. Muitas vezes o povo é manipulado e obrigado a ouvir aquilo todo dia e se acostuma. Mas o povo gosta. Eu tenho certeza porque, inclusive, eu ligo para casa todos os dias. E aí, como é que está o São João de casa? Eles aí dizem, onde tem um forró Pé de Serra, está pegando fogo. O outro está mais ou menos. Então, eu acho que se der oportunidade para a gente estar sempre em evidência com o forró, vai ser muito bom porque vai trazer muita gente nova que está começando por aí, com disquinho, com trabalho e até levantar a autoestima de muitos também, que já desistiram por falta de apoio. Essas oportunidades vão trazer esse povo de volta. Então, é sempre bom manter essa tradição do forró Pé de Serra para não deixar morrer, né? Continuar aí o forró Pé de Serra. É bom demais. Você está muito certa. Está certa. Só uma lembrança de um beijo. E aí, como é que está? Música 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 Beleza, sou o João Jiquié, sou o João Jiquié, olha lá, um abraço. Eu sou seu fã, velho, eu sou seu fã, eu só não posso dizer aqui, né, mas eu sou fã. Dá pra explicar? É, não, eu não vou explicar nada, você tudo quer saber, é coisa aqui no estúdio aqui. Flávio José, grande figura aí, o Flávio José, essa figura boa, o forrazinho pé de serra. Legal, isso é o verdadeiro São João que resgata as tradições do São João. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto, não sai daí, é o instante só. Palanço geral, olho da televisão. Tô aqui na tela, balanço geral.